Vou Chegar Tem atitudes, realiza Pisa no espinho, transforma água em vinho Mas não esqueça de onde está vindo No mundo, só venço os corajosos Não pode parar pra medir esforços Blá, 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 falam em humildade Mas o que não vejo pra mim não é verdade Não posso me deixar levar ficar pra trás Uma, duas, três, não dá mais O pulso ainda pulso, o coração ainda bate A força vem de dentro, não seja um covarde Que abaixa a cabeça ou ergue ela demais Humilhe os semelhantes, até mais Não sigo a moda, eu sou a SNJ Coloco o coração na ponta da caneta e vou embora E todo mundo respira e vive E vocês soferem a crise Pra vencer, não se limite Limite da prisão da mente E seja livre Vou chegar em algum lugar A minha vida é meu destino, vou trilhar Os meus sonhos, vou buscar Em atitudes, realiza Vou chegar em algum lugar A minha vida é meu destino, vou trilhar Os meus sonhos, vou buscar Em atitudes, realiza Em BH, Porto Alegre, casa cheia O rap, Curitiba, Paraná, SNJ Agradece a Deus Que me mostra o caminho Olhando para a frente Eu vou seguindo Quem não sabe onde quer chegar Não chega a lugar nenhum Quem muito escolhe, nada colhe Além de não ter quase nada Ainda quer dar uma de snob Vou chegar, eu sei aonde vou Vou mostrar A todos quem eu sou Me desviar A maldade já tentou SNJ O mar vermelho atravessou Vou chegar Em algum lugar A minha vida é meu destino, vou trilhar Os meus sonhos, vou buscar Em atitudes, realiza Vou chegar Em algum lugar A minha vida é meu destino, vou trilhar Os meus sonhos, vou buscar Em atitudes, realiza A vida é como um palco Eu quero estar presente nele Ver o público ao delírio Com todo o exagero SNJ Essa proposta É pra quem gosta do brilho No olhar Quando a música tocar Não arrepio Se com a letra Se identificar Casa lotada Mas o rap não é moda O tempo passa Respeito cresce E prevalece Aqueles que passaram Vão se admirar Quem quis atrasar Não adiantou Se decepcionou Quem esteve lado a lado Não será esquecido O mal será banido De uma vez Dos meus objetivos Eu sei o que quero E espero Sei pra onde vou Esse caminho Tortuoso Não sei quem traçou Em meias curvas Mas firme lá no horizonte Mesmo que seja apenas um É meu semelhante Mostre a saída E segue quem puder Mostre a saída E segue quem quiser A cruz pesada A cruz pesada Pra quem pode carregar Tortura, sofrimento e dor Sem se lamentar Esse caminho é difícil Mas eu quero trilhar Vou chegar Em algum lugar A minha vida É meu destino Vou trilhar Os meus sonhos Vou buscar Em atitudes Realizar Vou chegar Em algum lugar A minha vida É meu destino Vou trilhar Os meus sonhos Vou buscar Em atitudes Realizar É meu destino É meu destino É meu destino É meu destino É meu destino